Eu sou homem, eu pago as contas, você é mulher, é completamente diferente. As coisas mudaram agora e vai ser dessa maneira. Quem manda nessa caceta aqui sou eu, porque eu pago as contas e eu sou homem. É simples assim. Não acho que homem e mulher é completamente diferente. Mas a gente não tá separado. Tá separado. Tá separado. Eu mando, você merece. É simples assim. É simples assim. Então pronto. Vai ser assim. Vai lançar a cabeça assim. Não, não. Não, não. Eu tenho que ter com minha filha quando eu quero estar com minha filha, eu saio com minha filha pra brincar, pra passear. Mas não no momento que eu preciso dar uma relaxada no final de semana, depois de uma semana forte de trabalho, eu tenho que ficar toda hora olhando. Eu não consegui mais ter uma refeição em paz, nem um domingo em paz. Não tem um minuto aqui que não seja assim. Ah, vou olhar. Se você decidiu isso pra você, de que vai ficar com minha filha o tempo inteiro, eu não decidi isso pra mim. Então, eu preciso de uma pessoa aqui pra ficar olhando e foco. Pode ir lá pra dormir e venha pra cá. Aqui é minha casa. Aqui é minha casa. Quem fez toda essa casa foi eu. Você só fez atrapalhar. É isso que você faz. Você só faz atrapalhar. Me tratar mal. E por que você não se separa de mim? Não se separa. Você vai continuar vendo Maria. Por que? Então, vai ser normal. Você não vai ver Maria de noite. Aqui tá pronto. Tá pronto. Tá separado. Tá separado. Tá separado e se foda-me. Tá separado e se foda-me. Foda-me porra do caralho. Passa a gente dele. Passa a gente dele. Trabalha dessa maneira. Me trabalha dessa maneira. Pode ir pra outras coisas que você me fez. Ofende e gofende cada vez mais. E se foda-me. Deixa eu sair daqui. 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 Eu vou sair. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Vou sair. Vou sair daqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui então. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Fale a porta. Só vou ver isso daqui. Deixa eu sair daqui. Vou pegar o celular. Vou sair. Vou pegar a chama e sair. Isso aqui é desgraça da porta. Tudo aqui é que eu ia passar. Tomar o meu caralho. Tudo aqui é pra fazer mal. O que foi que ela te fez? Você fez. Ah, eu fiz alguma coisa que você não conseguiu olhar pra casa dela? Exato. Exato. É assim. É assim. Tô sentindo isso. Tô sentindo isso. Eu não tô com a gente falar. Eu não tô com a gente falar. Eu não tô com a gente. Sabe? Não tô. Eu tô com a gente. O que você acha que ela não sente que você não tá querendo olhar pra cara dela? Se pergunte a você. Se pergunte a você. Ela fez uma barreira de travesseiros em volta da cintura dela. Cruzou as pernas. Dobrou as pernas. Se prendeu toda. E descobriu o rosto falando medo, medo. Não, mamãe. Não. E não me deixava tirar a fralda de jeito nenhum. Após muita conversa eu consegui tirar a fralda dela. E vi que as regiões íntimas estavam avermelhadas. Bom. Entrei em desespero. Não é? A partir desse momento, ela não tentou mais para trocar a fralda. Ela só trocava a fralda em pé. E a gente não conseguia fazer a higienização devida nela. Por conta desse trauma. De algo que aconteceu enquanto ela estava na casa do pai. Nesse momento me passou um filme na cabeça. E logo me veio diversas situações. Ou melhor, sinais. De que minha filha estava sofrendo algum tipo de violência sexual. Logo me recordei de uma cena que me angustia muito. Até hoje me angustia. De quando ela tinha seis meses de idade. Nós estávamos hospedadas no hotel. E que ele tem academia de tênis. E quando eu saí do banheiro, me deparei com a minha filha brincando com os órgãos genitais dele. E ele deitado na cama, assistindo a TV, de braços para cima. Como se nada estivesse acontecendo e como se aquilo fosse normal. Aquela cena me veio com um soco no estômago. Eu comecei a chorar. Liguei para minha psíquologa. Pois eu fiquei sem saber o que fazer. Olhei as partes íntimas dela. E estavam vermelhas. Mas eu não queria acreditar no que poderia ter acontecido. No dia seguinte, eu o questionei pessoalmente. Quando ele foi buscá-la novamente. E ele falou que poderia ter sido a mulher que estava com ele na época. Que ela poderia ter abusado da nossa filha. Pois eu falei com toda certeza que eu sabia o que estava acontecendo. E que eu prestaria uma queixa dele. Ele disse que iria se livrar da mulher que ele estava. Pois ela era garota de programa. E que isso não iria mais se repetir. E assim ele fez. Ele mandou a mulher ir embora. Tentou voltar para mim. Voltar para casa. Mas eu não consegui me relacionar mais com ele. E a presença dele deixava tanto eu quanto minha filha muito mal. E te digo que nesse momento. Eu até tentei voltar para ele. Porque ao meu ver era uma forma. De minha filha estar. Sob a minha proteção. E não sair mais sozinha com ele. Mas eu não consegui.